E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warship. Eu vou fazer aqui a coleta de containers que a gente ganha toda vez que você joga bastante e acumula uma certa quantidade de estrelas ou experiências. Conseguimos 50 de créditos, 3 bandeirinhas e 400 de carvão. Eu não sei para que serve esse carvão, por enquanto vou deixar eles guardados. E vocês viram que no último vídeo nós conseguimos ganhar, né? Então a gente está com mais ou menos 3 mil de experiência. Então nós vamos fazer alguns upgrades. Alguns upgrades que vai dar acesso a tiro de artilharia aérea. Melhor a parte de manobrabilidade. E eu fiz alguma caca, vamos ver. Eu tenho que fazer isso aqui. 150 mil de créditos. E depois, o que ele faz? Vamos ver. Ele aumenta em mais uma parte de artilharia, que é ótimo para você encontrar aviões. E aqui também tem alguns upgrades que você também pode fazer, como melhorar a parte de reparo da embarcação. Aí eu descobri que esses itens consumíveis, eles só servem uma vez. Então, é, não achei assim tanto benefício. Tá? No caso de itens consumíveis, tá? Tem esse aqui, auto resupply. Eu não sei para que serve. Mas, uma beleza. E também tem alguns, vamos tentar fazer aqui a batalha, no mapa Solomon Islands. E aqui, os dois lados, eles ficam bem separados. E tem duas ilhas bem gigantes. Então, minha dica, que nem eu comentei anteriormente, é, em vez de, não tentar entrar no meio, entre essas ilhas. Eu acho que vou ficar mais na parte, assim, da direita, da esquerda do mapa. Eu vou ficar rodeando nessa região. Então, essa vai ser a minha estratégia. Nesse caso, nós temos um porta-aviões. Cinco battleships, dois cruzadores e quatro destroyer. Isso também na mesma proporção, também, do nosso inimigo. E aqui, assim, eu vou dar, assim, um realce no battleship. Olha só o detalhe, assim, o ângulo de visão. Eu acho, assim, bem, bem fantástico isso aqui, né? Então, vale a pena você também fazer um zoom. Então, eu achei isso bem, bem legal. Mas, beleza. Agora, até chegar no nosso destino, vai demorar um pouco. Então, isso ocorre em quase todos os jogos, todas as partidas. O ruim é que o caso do battleship, ele é lento. Então, a velocidade máxima dele não ultrapassa os 19 ou 20 nós. Então, é bom, também, ficar um pouco afastado, pois... Vocês sabem que as primeiras embarcações que vem são os destroyer. E destroyer, eles... Eles faltam bastante torpedo, então é bem... Perigoso para um battleship. É, se bem que eu fiz alguns upgrades e não vi, assim, tanta melhoria no caso de canhão. Eu pensei que ia ter maiores quantidades de canhão, mas me enganei. Só aumenta um pouco de... Antiaéreo. Ó, já mataram, que legal. A partir de antiaéreo, manobrabilidades... E essas coisas. Eu fiz aqui os upgrades nele, mas eu não senti tanta diferença. Talvez, eu acho que se viesse... Se viesse aviões... Nesse caso, talvez eu sentiria um pouco, pois... Eu acho que na configuração anterior, ele não tinha... Artilharia Antiaérea. Mas, vamos lá. Então, vocês podem ver que tem mais ou menos uns 4 navios aqui, circulando nessa região. Então, é bom você ficar, assim, bem na ponta. Aí você ataca, aí você volta. Então, essa é uma estratégia... Que a gente adotou nessa partida. Depois, também vale a pena você usar alguns comandos de comunicação. Que vai aparecer ao você pressionar o botão B. Então, tem algumas mensagens curtas que vale a pena você... Coordenar entre o seu time. De focar... Em determinado ponto. Avisar sobre inimigos próximos. Então, tem algumas coisas que eu vou estar mostrando nos futuros vídeos. E... É, realmente demora até chegar a um ponto específico. Realmente é um elefante esse negócio. Demora. O engraçado é que... As embarcações, assim, da parte esquerda... Eu não sei se eles morreram. Eu não vejo eles. Então, a gente está na frente. A gente está ganhando. Está 11 a 8. Então, teoricamente, a gente está em vantagem. 11 a 7 agora. É, eu não fiz nada. Só fiquei passeando. Eu vou focar nesse aqui. Mas, eu acho que dificilmente vai acertar. Até chegar... É, eu não esperava tanta coisa. E foi bem distante. Eu vou colocar aqui um pouco para cá. Vamos ver se acerta. Ah, meu. Eu não gosto desse taxa de carregamento, assim. Ele demora. Demora muito para carregar o tiro. Vamos, vamos. Será que acerta dessa vez? Pelo menos um tiro, né? Aê! Dois tiros. É, eu vou colocar assim, bem de lado dele. Ah, acho que eu vou... Vou soltar o tiro bem em cima dele. Aí, acertou um tiro. Ah, eu vou... Olha, o Destroyer sim, lançou um monte de torpedo. É bem difícil acertar torpedo. Agora ele está vindo para frente. Então, eu vou colocar um pouco mais para frente. O pessoal está pedindo para concentrar o fogo nesse inimigo. Então, essas pequenas mensagens, você consegue fazer apertando o botão B. Então, é bom vocês saberem. Geralmente, em alguns atalhos, como o teclado, como o F1, F2, F3, F4, vai até F12. Eu acho que F2 era não, F4 era afirmativo, F12 era ou você agradeceu ou você xingava. F3, geralmente ele mudava de coisa. Mas, depois, o F5 era para você falar sobre colocar fumaça. Então, eu vou estar mostrando esses atalhos, assim, nos próximos vídeos. Que eu vou estar usando bastante. Aí, eu consegui acertar. Vamos ver se tem algum inimigo mais perto. Acho que eu vou focar nesse porta-aviões. O cara está vacilão, está parado. Eu vou focar no porta-aviões. Ou no destroyer. Se bem que o destroyer já estava morrendo. Então, vamos primeiro matar ele e depois a gente mata o... Ah, está de brincadeira. Nessas áreas, por isso que eu gosto de cruzador. Colocar um pouco mais para frente. E agora vai, né? Agora vai. Aê! Um tiro. Agora está 6x4. Ainda estamos na frente. Vamos! Como demora! Gente, eu não tenho paciência em jogar com o Battleship. Acho que só mais um tiro mata. Vamos, deixa eu matar, vai. Deixa eu matar, vai. Ah, mano. Ué, já destruíram o porta-aviões? É. Bom, já era. Agora só tem mais 2 Battleship. Aí, eu consegui acertar um tiro. É, se bem que eu não consegui matar nenhum nessa partida. Errei. É, tem uma ilha, então. Deixa eu tentar desviar dele aqui. É, o bom que ainda estou 100%. Eu não tomei nenhum tiro até agora. Cadê, 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 cadê? Ah, vou focar qual deles. É, esse aqui já está quase morrendo. Então... Vamos. Um tiro, um tiro, vai. Ah, errei todas. Vocês podem ver que, assim, para carregar o tiro é quase 30 segundos. Demora muito. Aê. Acertei uns 3 tiros nele. É. É, para variar eu não consegui matar nenhum. Vamos. Errei todas. Para variar. Não, fui muito para frente. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três. Esse já está morrendo. Aê. Ganhamos aqui a partida. Conseguimos 35 mil de crédito, 774 de experiências prateadas e 39 de experiências douradas. Vamos aqui no exterior. Eu vou colocar algumas bandeirinhas. Já que tem, então, tem bastante. Então, vamos, vamos pôr. Mas avisando que essas bandeirinhas, eles funcionam somente para uma partida. E eles vão dar alguns pequenos benefícios, como ganho na experiência, ganho no crédito, redução de danos. Algumas coisinhas assim que, se vocês quiserem, também dá para colocar. Eu vou colocar esses aqui, que realmente está sobrando bastante. O que mais? E também vale a pena, também tem outro módulo lá na parte superior, que está como camuflagem. Então, vale a pena você colocar, que são tintas especiais que reduzem a visibilidade, né, da sua embarcação. Então, eu vou colocar só para mostrar, assim, pela primeira vez, tá? Então, aqui está o navio sem nada. Então, eu vou colocar um aqui. Que ele reduz, assim, a camuflagem em mais dois. Então, fica bem difícil, né, os seus inimigos te enxergarem. Então, são algumas coisas que achei legal comentar. Então, é isso e valeu! Então, eu vou colocar um aqui, né, os seus inimigos te enxergarem, né, os seus inimigos te enxergarem.